Se tem uma dúvida que é muito comum para todo mundo é agora é o momento de comprar carro zero ou espera passar a pandemia? Nós vamos responder essa pergunta agora, neste momento para vocês. Quem tem nos acompanhado nas lives que a gente faz toda quinta-feira aberta ao público às 9h30 sabe que uma pergunta recorrente que tem aparecido em todas é agora é o momento de trocar de carro? Vale a pena comprar um carro zero ou espero terminar a pandemia para negociar os melhores descontos. Pois bem, o Gustavo fez um levantamento muito interessante de tudo o que as montadoras estão oferecendo e eu garanto para vocês, vocês vão ficar chocados com o que nós vamos falar. E não são só essas perguntas que nos fizeram fazer esse vídeo. Em conversa com o nosso parceiro do vírgula.com.br que é um site que faz comparativos entre carros e ainda vai atrás do carro novo para ti ele nos relatou que consegue descontos de mais de 20% em cima dos valores que são divulgados pelas montadoras. Pois é, meus pais compraram um carro recentemente inclusive esse vídeo foi ao ar na sexta-feira passada e eu mostrei para vocês que cada concessionária está praticando um desconto diferente o que é permitido por lei. Esse cara tem contato com todas as concessionárias do Brasil ou seja, eles vão encontrar o melhor negócio para ti na tua região. Então, este é o momento de aproveitar não só as ofertas que nós vamos falar agora mas também aproveitar os serviços dele que são totalmente gratuitos tu não vai pagar nada por isso. Mas vocês vão me perguntar mas as montadoras não estão aumentando os preços dos carros agora nessa época? Na verdade tem montadora que está aumentando sim e é fácil de explicar e até por isso que eu falei em uma das lives não tem jeito gente quando terminar a pandemia os preços dos carros novos todos vão subir e eles já estão subindo os custos de produção estão aumentando porque a produtividade diminuiu muito as montadoras que voltaram a operar voltaram a operar com uma capacidade reduzida ou seja, elas continuam pagando a mesma quantidade de gente, de pessoas mas produzindo menos afinal das contas isso significa aumento de custo outra coisa que está impactando muito é o altíssimo dólar o dólar antes estava ali na faixa dos 4 reais agora já está beirando os 6 sei lá eu quanto que vai estar até o final de toda essa confusão isso não... significa que elas vão reajustar os valores dos automóveis porém os que já estão produzidos que já estão nas concessionárias, já estão prontos eles já saíram com aquele valor antigo antigo, exato então elas tem a sua margem de lucro e tem uma margem boa para queimar por isso que a gente disse as ofertas que estão anunciadas agora que nós vamos falar para vocês é o que as montadoras divulgaram mas além delas vocês ainda conseguem negociar um baita desconto bom, vamos pegar então uma surpreendente que é a Jeep a Jeep está dando descontos de mais de 28% em cima dos veículos acima de 70 mil reais para melhorar ainda mais se tu é PCD, tu tem a possibilidade de ter um desconto de IPI e somado com esse desconto vai chegar a 42... mais de 42% de desconto em cima dos valores dos carros gente, a tabela vai ficar disponível para vocês aqui, nós vamos colocar na descrição desse vídeo mas uma coisa eu te garanto eu nunca vi um Compass, Trailhawk ou o Limiter que são quase topo de linha, agora tem a série S que é um pouquinho mais refinada mas que já tem tudo que tu precisa em mais um pouco por 110 mil reais são mais de 79 mil reais de desconto cara, eu fico até cansado de falar esse valor porque se eu tivesse os 110 mil reais e se eu tivesse a carteira de PCD que esse desconto é para quem tem habilitação PCD eu absolutamente compraria hoje esse carro eu acho ele sensacional e o que é legal, não é só esse que está em promoção tem vários carros da Jeep em promoção o que explica isso? simples, não está vendendo não está vendendo, está parado no pátio estragando então os descontos podem vir desde 29 mil reais numa Renegade Sport de entrada até 87 mil reais na Compass mais cara isso, lembrando que o desconto que nós estamos falando é PCD mas se tu for lá, não te for PCD e negociar com eles diretamente tu também arranca um valor muito bom passando agora para a Volkswagen essa aqui a grande maioria das motores está fazendo primeira parcela do carro só em 2021 cara, a gente está em maio ainda só pagar a primeira parcela do teu carro lá em 2021 na Volkswagen ainda as seis primeiras parcelas ficam de 99 reais claro, tem sempre aquele asterisco tem que dar 60% de entrada do carro mas ok é, para quem tem o dinheiro para dar essa entrada eu acho que é uma boa oportunidade com certeza mas de novo, isso aí é o desconto oferecido pela montadora a concessionária com certeza vai te dar um bônus maior ainda já lá na Chevrolet a primeira parcela é para daqui 120 dias e ainda com a entrada reduzida ou seja, menos de 20% do valor do carro sem contar que eles também estão colocando taxas de 0,65 claro, tem algumas que tu consegue com taxa zero também gente, posso dizer para vocês a GM é uma das montadoras mais agressivas em negociação direta com o consumidor ou seja se tu tiver bastante paciência para chorar vai na concessionária se tu não tiver deixa para o Felipe do vírgula não sou eu, é o outro Felipe que ele com certeza vai negociar um ótimo valor para vocês agora aqui na Fiat agora brilhou os olhinhos olha ali, é uma felicidade cidadão a Fiat está fazendo um negócio legal profissional da saúde que for comprar carro zero ganha 3 anos de revisão gratuita 3 anos ou até 60 mil quilômetros merecidos né com certeza merecidos primeira parcela também lá para 2021 carros no site de 6 mil até 10 mil reais de desconto e a Toro com até 20 mil reais de desconto e aqui vale lembrar também né normalmente a Fiat tem umas promoções boas para PJ que ela não divulga no site ou seja, indo na concessionária se tu tiver empresa, pode ser MEI não precisa ser microempresa ou sociedade anônimo seja lá o que for se tu tiver uma MEI tu já arranca também bons descontos em carros selecionados normalmente esses carros selecionados tem mais a ver com a Toro mas a gente já viu em outros carros de outras categorias também a Ford está batendo muito forte no compre sem sair de casa comprando em casa ela leva o carro depois inclusive de guincho para te entregar em casa se tu comprar também com toda a linha com a primeira parcela daqui a 180 dias e 5 mil de bônus na troca do teu usado eu vou ser sincero contigo eu acho que a Ford foi a mais fraquinha nessa promoçãozinha né não foi muito agressiva não já por exemplo a Toyota 180 dias para a primeira parcela também só que as três primeiras parcelas a Toyota paga bem interessante né normalmente a Toyota não dá desconto nenhum né a Toyota é a mais dura na negociação acho que pior do que a Toyota mesmo só a Honda a Honda nem está aqui porque não tem nenhuma no site sabia tinha certeza não tem nenhum nada no site Renault também batendo muito na tecla do compre 100% online e com descontos de até 8 mil reais nos carros bom desconto hein bom desconto considerando que Renault normalmente trabalha com carros mais baratos não são carros tão caros 8 mil reais pode ser um valor bem considerável assim como a Peugeot também primeira parcela em setembro compra online e bônus de 7 mil reais agora tem uma oferta da Hyundai que eu acho ótimo que foi o que os teus pais conseguiram pegar bônus de 10 mil reais nas versões turbo do HB20 hatch importante falar isso e só que aí toda a linha do HB20 sedã com o preço do HB20 hatch mas o desconto não é tão grande não é tão grande eu acho o sedã mais bonito e até gostaria que meus pais tivessem comprado o sedã porque eles viajam e tal e eles sempre levam muita bagagem muita tralha né e no final das contas o hatch ficou mais adequado porque ficou mais barato a negociação foi melhor o valor foi bem menor e a minha mãe queria realmente um carro pequeno pra ela andar no dia a dia agora em abril a Hyundai fez uma promoção um pouquinho melhor a montadora tava dando mil e quinhentos reais de bônus em combustível pra usar até dezembro de 2020 ou IPVA pago aí ainda eles tão jogando como as outras também primeira parcela lá pra 2021 e aquele compra sem sair de casa é e tu tá falando disso do compra online compra sem sair de casa cara na verdade todas as montadoras estão com uma forma de atender os clientes em casa ou com segurança né eles não tão atendendo assim abertamente o público então é só com agendamento quando tu precisa ir lá os vendedores eles não respondo por todas mas a maioria os vendedores levam o carro até tua casa te mostram o carro lá sempre com segurança com higienização então esse é o momento pra quem tem aquele dinheiro ou tem aquela necessidade de comprar um carro desde que tu tenha crédito ou realmente dinheiro em conta né exatamente e assim pessoal todas essas promoções são ou até final do mês de maio agora ou começo de mês de junho mas eu tenho certeza que se continuarem com os estoques cheios obviamente se ainda tiverem carro de estoques ainda vai perdurar mais só que não sabe quanto então eu vou fazer aquele aquele jargão que todo mundo usa né corre enquanto duraram os estoques é a verdade a verdade é exatamente isso enquanto durarem os estoques as promoções vão continuar e vão mudar vão aparecer pode até ser que melhore agora em junho caso essas promoções não se reflitam em vendas como eles estão esperando mas uma coisa é fato e isso eu assino aqui e me comprometo caso esteja errado vocês vêm me comprar depois vai aumentar o preço assim que os carros que estão sendo produzidos hoje chegarem no mercado não tem milagre gente não tem milagre as montadoras trabalham com margem de lucro e eles tem que dar retorno para os investidores certo ou errado é assim que eles fazem então eu já tenho certeza que é isso que vai acontecer quer fazer um ótimo negócio de novo procurem agora o seu carro zero porque com certeza ele está na concessionária te esperando e o Felipe do Vírgula pode ajudar muito vocês a encontrar a melhor negociação então tá pessoal acho que é isso então boa negociação e boa compra para vocês valeu galera pá sério que tu aguentou até aqui então Tchê não te esquece de te inscrever no nosso canal também pode dar uma olhada na Contabilidade TV que é um canal parceiro nosso que coloca vídeos todos os dias e também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente está inventando por aí